Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Roberto Conceição. E nesse vídeo eu tenho uma informação muito importante a respeito do auxílio emergencial sobre a prorrogação do auxílio. Olha só, gente, saiu agora. Auxílio emergencial, prorrogação até dezembro, Bolsonaro e Guedes podem decidir. É uma informação muito, mas muito importante que eu quero compartilhar com vocês aqui, mantendo o compromisso que eu tenho com vocês de mantê-los atualizados em relação a tudo que está acontecendo sobre o auxílio emergencial e nesse momento sobre a questão da prorrogação. Nós sabemos que tem muitas questões envolvidas nesse momento em relação à possível segunda prorrogação do auxílio emergencial. Por isso, eu quero trazer essa informação para você, que eu acho muito válida, é uma informação quente, atualizada, que vai realmente trazer uma tranquilidade para vocês em relação a essa questão da prorrogação. Até porque o ministro Onyx Lorenzoni, ele disse que dificilmente seria prorrogado o auxílio emergencial. Só que eu tenho uma notícia muito interessante de hoje, hoje, 5 e meia da tarde, tivemos essa informação e eu quero compartilhar com vocês. Olha só, pessoal, o auxílio emergencial vai entrar na última parcela agora em agosto. Agosto é a última parcela, dia 18 começa a receber o pessoal do Bolsa Família e no dia 28 começam a receber o pessoal que fizeram sua inscrição pelo site da Caixa ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. E aí, se questiona como ficaria em setembro, não teríamos mais o auxílio emergencial e nós lançamos aqui a hashtag prorrogação até dezembro, até o fim do estado de calamidade que se encerra em dezembro, decreto 6. Por que o estado de calamidade vai até dezembro e o auxílio emergencial finalizaria somente em agosto? Não faz sentido isso, né? Então, gente, nós estamos aqui investigando e pesquisando tudo sobre o auxílio emergencial. E olha só, gente, eu quero compartilhar com vocês essa informação. O ministro Paulo Guedes, muita atenção agora, o ministro Paulo Guedes já está no Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Bolsonaro. Os encontros estavam inicialmente marcados para o Palácio do Alvorada, mas foram transferidos para o Planalto. Ainda na segunda-feira, dia 17, Guedes desmentiu rumores de que poderia deixar o governo. E ele disse a interlocutores que não tinha a intenção. O ministro da Economia chegou ao Palácio do Planalto com uma equipe de secretários para poder ter uma discussão técnica, olha só, gente, sobre uma eventual prorrogação do auxílio emergencial. Isso foi apurado pelo R7 Planalto, que eu vou deixar na descrição a matéria completa para vocês. A última parcela do benefício será paga agora, no final de agosto. Outros temas podem ser tratados no encontro. A edição de uma medida provisória para liberar 5 bilhões para obra de infraestrutura. A elaboração de uma PEC do gatilho, que iria unificar e substituir as PECs emergencial e do Pacto Federativo para acelerar a tramitação do Congresso e a elaboração do Renda Brasil. Então aqui, olha, também vai ser discutido em relação ao Renda Brasil para acelerar a tramitação no Congresso e a elaboração do Renda Brasil. Programa que irá ampliar o Bolsa Família como forma de minimizar os impactos do fim do auxílio emergencial. Olha, gente, que informação importantíssima agora. Então vamos tentar aqui trazer um resumo do que vai acontecer. A ideia é que nessa reunião seja discutida, dia 17 agora, seja discutida a prorrogação do auxílio emergencial. E na outra ponta também seja discutido já o plano de elaboração para o Renda Brasil que irá substituir o auxílio emergencial. O que eu penso aqui? É que deve acontecer a prorrogação, eles vão se reunir. Então isso desmente aquilo que o Nixo Ronizoni falou que dificilmente seria prorrogado. Vão conversar sobre essa prorrogação. E dentro dessa prorrogação, eu acredito que vai trazer também à tona a questão do Renda Brasil. Deve prorrogar, eu acredito, é opinião minha, deve prorrogar o auxílio emergencial. E enquanto isso, está sendo fortalecida a ideia do Renda Brasil, ok? Então vamos torcer para que realmente isso aconteça e que seja dessa forma. Eu passei aqui rapidamente para trazer essa informação até para acalmá-los e dizer que a coisa está fluindo, está acontecendo e que Bolsonaro e Guedes estão reunidos e eles podem decidir sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Agosto é um mês decisivo e deve acontecer dessa forma, se nós esperamos que realmente seja prorrogado. O que você acha? Coloca aqui nos comentários, hashtag prorrogação até dezembro. Prorrogação até dezembro. E amanhã, tendo notícias sobre essa reunião, eu volto aqui para trazer essas informações para você. Meu muito obrigado, compartilhe esse vídeo, divulgue, se inscreva no canal, deixe o seu super joinha, o seu super like, isso vai ajudar bastante a gente aqui na manutenção. Ah, não esqueça, faça os seus comentários. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!